Você quer que eu faço uma dancinha pra você? Você quer? Ó, toma então, ó. Vai descendo enquanto eu vou rebolando firme. Vai! Oi, moço, pode falar. Me dá uma carona, tem a conveniência. Se te enche mais o saco, eu prometo pra você que eu não encho mais o saco. Só me leva na conveniência, pelo amor de Deus. Só quero comprar uma água tônica. Eu tô com muita sede, eu tô desidratado. Por favor, me leva até a loja de conveniência. É 300 metros, não custa nada, sua mãe de guarda. Deixa de ser egoísta. Fala, Lula. Fala, Lula. Ele tá secadurianalenitária catônica... Por favor, pô pô pô... É pô, M ossa. Não, em barrenha, m ossa. Aaaaaaaah, aaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Tchau, tchau.